É isso mesmo, presidente, eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa é a salvação da economia, pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente, deve ficar no Twitter, deve ficar no Instagram, deve ficar fazendo fake news, não, muita gente não sabe, acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez, muita gente não sabe os deveres, bom, e eu com muito orgulho, como eu não tive esses ensinamentos na escola, Será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar, aplicar nas escolas, no ensino público brasileiro? Eu, no meu ensino público, não tive...